Olá, como vai? Tudo bem? De novo aqui eu, Daniel Pereira, Daniel Pereira Coach, portanto treinador de concurseiros. Estou aqui novamente na continuação do vídeo anterior, a segunda parte do método de estudos que eu denominei de método de estudos tripé do bom estudante. No primeiro vídeo eu teci algumas considerações do que eu imagino, do que eu chamo de primeiro elemento dentro do tripé, que é um mecanismo para que o estudo dê certo e ele tem, enfim, uma explicação, eu costumo dizer que quase científica. Por quê? Porque se eu for disponibilizando, colocando o tripé para funcionar, o tripé do bom estudante. Fazendo essa metodologia por dia, então diariamente, semanalmente e mensalmente, eu consigo, digamos assim, consigo fazer um estudo com muito mais qualidade. Então, recapitulando, o tripé é composto de, obviamente, três grandes elementos que são o estudo propriamente dito, falei no vídeo anterior, os exercícios que falarei hoje e as revisões que falarei num outro vídeo. Tá ok? Muito bem. Então vamos ao segundo elemento desse tripé poderoso que é o método de estudos que eu acabei criando por minha necessidade e que acabou ajudando muito, muito, muitos concurseiros por aí. Tá legal? Olha só, exercício. Como é que se faz o exercício? O que é que eu recomendo? Primeiro, eu separo os exercícios em duas grandes espécies de exercício. A primeira espécie é o exercício de fixação de conteúdo. Legal? A segunda espécie, e já vou explicar onde é que isso está ali, onde é que isso fica. A segunda espécie de exercícios são exercícios para verificação de dados, para você ver se precisa ajustar até o método de estudos ou não. Bem, vamos lá. Depois que você faz uma sessão de estudo propriamente dito, ali faltando uns 30 minutos para terminar aquela sessão, eu sugiro que você pegue 10 exercícios, que são exercícios de fixação de conteúdo, só sobre o que você estudou. Então, se você estudou a parte de controle de constitucionalidade, uma pequena parte de controle de constitucionalidade, lá do direito constitucional, eu sugiro que você separe a última meia hora dessa sessão de estudos de direito constitucional, para você fazer os exercícios que eu chamo, então, exercícios de fixação de conteúdo. Por quê? Porque esses 10 exercícios vão se referir, obviamente, sobre matérias que você acabou de assistir, de verificar, de itens, aliás, dentro dessa matéria. Digamos, então, controle de constitucionalidade. Separa 10 questões. Podem ser questões de sites, hoje nós temos sites bem legais por aí, de livro, enfim, fique absolutamente à vontade. Separa 10 questões e faz. A título de exercícios de fixação. Então, o exercício de fixação fica no final de cada período de aula, ou de cada sessão de aula que você faz. Terminou uma sessão, digamos, Daniel, eu separei uma sessão de estudos de manhã e outra sessão à tarde. Então, de manhã, faltando meia hora para terminar aquela sessão matutina, você faz 10 exercícios aí sobre aquele assunto, não sobre a matéria, mas sobre aquele assunto estudado. Beleza? Fechou o dia, fechou esse dia com os exercícios de fixação de conteúdo. Mas eu falei que tem um outro exercício, que é o exercício de aferição de dados, que eu chamo. Daniel, quando é feito isso? No final de semana, portanto no sábado, no sábado o que você faz? Você vê tudo o que você estudou durante a semana e faz exercício exercício de tudo isso. Se eu estudei direito constitucional, se eu estudei administrativo, se eu estudei português, se eu estudei racinológico, enfim, na semana, no sábado eu aproveito e destaco 10 questões de cada uma dessas matérias que eu estudei, desses conteúdos, e no sábado eu faço um grande exercício, um mini simulado, na verdade, me propondo a seguinte ideia. Como é que eu estou indo? E aí, nesses exercícios de sábado, que são exercícios de fixação, não, de aferição de resultados, o meu interesse, evidentemente, são as questões que eu errei. Porque daí, aquelas questões que eu errei, eu vou pensar, por que é que eu errei? Eu não estudei? O que aconteceu? Por isso que eu digo, às vezes a gente estuda, estuda, estuda e não afere, não vai verificar a quantas andam o nosso estudo. Então, o exercício desse final de semana tem esse objetivo, é eu ver onde eu estou errando para eu poder calibrar melhor o meu método, o meu sistema de estudos. E mais uma vez, então, eu acho que eu acabei falando de exercícios também, falei de exercícios semanais, diários, perdão, semanais e mensais. Uma vez ao mês, eu faço um grande simulado de tudo que eu estudei, também com essa ideia de aferição, aferição de resultado, aferição de dados, melhor dizendo. Que daí eu consigo perceber, de novo, se eu consigo perceber se a rota dos meus estudos estão indo bacanas, se eu tenho que mudar alguma coisa, os exercícios é que vão me dizer. Tá ok? Então, hoje eu falei sobre o segundo elemento, que são os exercícios. Primeiro é o estudo propriamente dito, o segundo elemento são os exercícios. Tá legal? Gostou? Curtiu? Inscreva-se no meu canal, deixe o seu comentário aqui, vai ser muito prazeroso e muito gratificante perceber que você me fez uma visita. Tá bom? Então, o próximo vídeo será sobre as revisões. E aí eu fecho o tripé do bom estudante e depois, provavelmente, eu faça um outro vídeo arrematando tudo e dizendo pra você como é que as coisas funcionam. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado. Curtam aí. Até mais! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.